Muito bem vindos a mais um vídeo da Natura do Ciclo 16, agora eu vou mostrar para vocês as ofertas para você aqui que aparecem no site do Ciclo 16, tá bom? E aí 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 Aqui é a parte mês do cliente. E terminou, muito obrigado por assistir, deixa meu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo e sempre interage comigo para receber os meus vídeos na sua página inicial, tá bom?